Uma Kombi colorida repleta de livros. Esse conjunto faz parte do projeto Mactube, que tem como principal objetivo incentivar a leitura através da troca de livros, ideia que chamou a atenção desse professor aposentado. A iniciativa é muito louvável, e tomara que houvesse em muito maior número que os livros circulassem, porque hoje você tem um problema das leituras muito rápidas da internet e da falta de reflexão, uma falta de leitura mais absurda. O idealizador do projeto Mactube é o Christian. Ele era empresário em Santa Catarina e resolveu largar tudo e sair por aí levando a sua ideia. Com três anos e meio de projeto, já percorreu 18 estados. Participar é muito simples. A ideia do projeto é levar os livros em lugares públicos da cidade, tipo aqui na frente do Banco Itaú, no centro da cidade. As pessoas podem trazer dois livros e trocar por um nosso, do projeto, totalmente de graça. Quem também tem livro em casa, guardado, parado, já leu, pode trazer para nós durante os 15 dias aqui, porque a gente vai reerguer o ônibus Biblioteca da Urca. Então o ônibus está parado, a gente vai arrecadar os livros aqui, vamos carregar esse ônibus e o ônibus vai começar a circular a cidade novamente e os bairros. O projeto Mactube em Poços se estende até o dia 12 de novembro. A Kombi está estacionada na esquina da rua Cis com a rua Prefeito Chagas. Essa foi a maneira que o Christian descobriu para contribuir com uma sociedade melhor. Para mim, pessoalmente, é uma realização muito bacana, muito grandiosa dentro de mim, é uma liberdade espiritual também, fazer da minha vida, viver do modo em que eu possa contribuir com a sociedade, com a população, com pessoas mais carentes. A gente tem um projeto com cinema também, em breve vamos ter um projeto com telescópio, a única ideia é levar mais para comunidades mais carentes, onde às vezes não chega cultura, às vezes não chegam projetos, o projeto Mactube vai lá.